A vida do dono de casa. Salve tropa, e aí? Tudo na paz com vocês, meu povo? O seguinte, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a minha nova... Bebe. Vamos lá, parte 635. Bom, de longe, essa com certeza é a melhor câmera que eu já tive na vida para equipamentos. Na verdade, eu não tive tantas referências, né? A maioria das mochilas que eu utilizava eram mochilas tradicionais do dia a dia. E eu enrolava os meus equipamentos em blusa para proteger de impacto. Mas, nessa mochila aqui não, ó. Ela vem bem forrada. A esponja dela é até que grossa. E vamos falar um pouquinho aqui dos compartimentos, né? Tenho mais alguns desses para criar outras divisórias aqui. Mas, no momento, o que eu preciso já está dentro aqui dessa mochila. Vamos começar aqui na parte de baixo. Eu criei um slotzinho bem pequenininho para colocar os meus filtros, né? Aqui eu deixo o meu filtro ND e o meu Star Filter. Tem mais um filtro chegando aqui para preencher esse slotzinho. Eu não vou falar muito dos equipamentos, tá? Eu quero focar muito na mochila. Mas eu vou apresentar, assim, por cima para você o que é cada coisa. Vindo para a parte de cima, aqui eu tenho o estojinho com a lapela do meu Lark 150 e também com o Detiquette. E aqui, né? O famoso Lark 150. Os dois microfones, né? O transmissor e o receptor. Como é que é o nome desse microfone? É o wireless, né? Isso. Já vindo para o slot do meio, nós temos a minha nova queridinha 50mm Sigma Art. Essa lente aqui é absurda demais. E eu acho que uma coisa legal de ressaltar é que, assim, eu já tive muitas câmeras, mas eu nunca fui adepto de 50mm. Todo mundo que eu conheço já teve uma 50mm e eu sempre fui na contramão. Não sei se era a rebeldia, né, da moda ou se não tinha dinheiro. Acho que era a opção 2. Mas essa daqui, quando eu fiz um trabalho com ela, meu, me apaixonei e com certeza ela entrou na minha mira para compor o meu arsenal. Já vindo para o slot lateral, esse aqui vai ser o slot das bugigangas, tá? Então, tipo, eu vou colocar algumas coisas aleatórias, né? Como o carregador de pilha, o fuk-fuk, talvez alguns cabos podem vir aqui também. Mas vai ser um slot bem aleatório mesmo. Nada muito planejado. Vindo para a parte de cima, nós temos aqui a lente mais recente do meu arsenal. Também da Sigma Art, na verdade, assim, eu quero deixar bem claro que eu não sou o Sigma Art Boy. Mas, cara, essa linha está sensacional para os trabalhos que eu tenho feito, meu. E essa é a 35mm 1.4. É a mesma abertura da cinquentinha. Só para vocês terem uma ciência, né, para quem não me acompanha há muito tempo. A gente está filmando com mais 8.35 também da Sigma Art, só que ela é 1.8. Então, eu peguei essa 1.4 para usar na minha câmera B ou até mesmo na principal e deixar essa aí na câmera B. Vai depender muito da necessidade do trabalho. Mas só para, tipo, a galera não ficar perguntando. Pô, se você tem uma 18.35, por que você comprou outra 35mm? É outra parada. Vamos aqui para o slot lateral. Aqui vai ser a casa da FX30, né, essa câmera que está gravando a gente. Eu olhei assim por cima e, tipo, sem a câmera aqui parece que o slot é muito grande. Eu não tinha noção que a câmera ocupava tanto espaço assim. Agora, vindo para o slot de cima, a nossa nova bebezinha que está compondo o nosso arsenal, a 6.400, que vai ser a nossa câmera B para os trabalhos. Eu tive essa câmera aqui em 2019 e, quando eu pensei em comprar uma câmera B, ela foi uma das minhas alternativas. Eu peguei uma ZV-1 recentemente, mas não, sabe, deixou a desejar. E aí eu vendi a ZV-1 e peguei a 6.400, porque eu já tinha conhecimento do que essa câmera aqui poderia me oferecer nos trabalhos. E como câmera B, com certeza foi uma das melhores escolhas. Já vindo para o slot lateral aqui, é bem pequenininho mesmo, só para colocar o carregador da FX30, tá, da NP-FZ100, que é uma bateria maior. E aqui esse slot de baixo, que também é um slot grandão, para comportar a 18-35, que é essa lente que está gravando aqui o nosso vídeo, né. Isso é o básico que eu coloco nessa parte aqui da mochila. Já vindo para essa outra área aqui, nós temos o estojinho de baterias, né. A NP-FZ100, a NP-FZ50 e também as pilhas para o microfone direcional, que é isso que está filmando a gente aqui, ó. Meu, tem umas 7 pilhas dessa pequenininha aqui da A6-400, porque ela acaba muito rápido. Já essa da FX30, meu, dura quase um dia inteiro, se a gente souber economizar. Vindo para essa parte de cima, nós temos aqui o compartimento para o notebook, só que raramente eu levo o notebook para os trabalhos, só quando eu viajo mesmo. Então aqui eu deixei as minhas bugigangas de limpeza da lente. Temos aqui a vassourinha, para poder tirar algumas poeiras que o Fouke Fouke não tira, tá. Então é necessário ter uma vassourinha dessa aqui para poder fazer a higiene das bordas da lente. Isso aqui é ótimo. Temos aqui cotonetes para tirar algumas poeiras do sensor, porque nessa troca de lente, coloca 35, coloca 50. Às vezes acaba entrando uma poeirinha, mas isso aqui é só para uma limpeza, assim, superficial. Não faço nada muito cirúrgico, até porque eu não terminei a minha temporada de Grey's Anatomy. Então eu não sou muito bom, assim, com movimentos precisos. E temos aqui um pano que eu não sei qual que é o tecido dele, não sei qual que é o nome disso. Mas ele é muito bom para limpar a lente, para tirar marcas de dedo, né, e ele não deixa aqueles pelinhos. Tem alguns panos que a gente passa na lente e ficam uns pelinhos na lente. Aí você tem que vir com o Fouke Fouke e fazer trabalho dobrado. Mas já esse aqui não, ele faz todo o trabalho de uma vez só. E eu sou muito chato com a limpeza dos meus equipamentos. Toda gravação que eu faço, eu chego antes para poder fazer a limpeza dos equipamentos, antes de começar o rec. Já aqui na frente nós temos um bolso, onde eu vou colocar chaves, carteira e também tem o meu adaptador de cartão para poder passar os arquivos diretamente para o meu celular. Quando eu quero fazer alguma coisa assim, ou até mesmo uma foto no dia assim, e quero postar de imediato, aí eu coloco o cartão da câmera aqui e plugo ele direto no meu celular já para poder passar os arquivos e postar ali em tempo real. E também tem uma carteirinha de cartões de memória. Eu nunca precisei utilizar um cartão secundário, porque na FX30 eu tenho dois cartões de 128GB. Então para preencher tudo isso eu vou precisar de muito material. Bom, essa é a minha nova mochila da Kinev Concept. Eu vou falar para vocês, bem espaçosa, cabe muita coisa. Só tem um item que eu não coloquei aqui dentro e também não teria nem como colocar, que é o meu E-Build 2. Ele por ser um gimbal já todo formado, ele não desmonta, ele ocupa muito espaço. Não é um recurso que eu utilizo muito. Acho que 90, 95% das minhas captações é com a câmera na mão. Então o gimbal só vai para os trabalhos quando o cliente exige. Na maioria das vezes quando eu já tenho a referência do que o cliente quer e eu sei que dá para fazer tudo na mão, eu nem levo ele. E se precisar levar, ele tem uma mochila de transporte própria. Então se precisar, gimbal na alça, mochila nas costas e partir o Hack Day. E é isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito do canal, clica no botão inscrever-se e já deixa o seu like para o YouTube e mandar esse vídeo aqui para mais pessoas. Vamos ajudar o canal PC? Bater mil inscritos. Se você está começando agora no audiovisual, quer aprender um pouco sobre efeitos, transições, como colorir um vídeo, captação. Vou mostrar também aqui uns bastidores dos meus trabalhos. Então tem muita coisa para ver aqui nesse canal para vocês. E eu conto muito com a colaboração para a gente crescer junto. Fechou? Então vou ficando por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus e tchau.